Será que as skins do CS2 estão crashando? Bom, vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje, mais um vídeo a respeito de investimentos no mercado de skins de CS. Antes de começar, eu só queria abrir um parênteses aqui e comentar pra vocês um pouco mais a respeito desse mundo de investimentos de skins. Eu fiz um vídeo dois dias atrás analisando algumas facas, algumas skins de CS que tinham caído de preço e falei que o foco do canal agora no CS2 seria 100% sobre investimentos em skins, caixas, adesivos, itens que podem ter uma lucratividade no CS2. E eu comentei a respeito de não conhecer nenhum youtuber brasileiro que postasse um conteúdo diário sobre isso, focando apenas em como viver de skins de CS, como ter um lucro com esse mercado. E aí eu vi alguns comentários, pô, mas tem fulano, tem ciclano que faz vídeos sobre skins. O ponto que eu queria trazer é, eu não conheço ninguém que diariamente acompanha o mercado de skins e faz vídeos informando vocês sobre o que tá acontecendo. Sim, existem alguns youtubers que colecionam skins, existem youtubers que gostam de falar a respeito de investimentos skins. O que eu quis dar ênfase é que eu não conheço ninguém no YouTube brasileiro que diariamente faz vídeos sobre atualizações do mercado de skins de CS. Eu respeito muito todos os youtubers, tanto brasileiros quanto gringos, que fazem esse conteúdo sobre skins de CS, sobre o mercado, mas eu particularmente tenho que consumir muito conteúdo em inglês pra ficar atualizado diariamente sobre esse assunto, porque eu não conheço nenhum brasileiro que todo santo dia posta vídeo analisando o mercado de skins de CS. Para não ter nenhum problema aí nos comentários, nenhuma rivalidade com os youtubers, queria deixar isso bem claro. E fica aqui o meu convite, youtubers que gostam de skins de CS e são brasileiros e querem fazer um collab falando a respeito desse assunto. Tô aqui sempre aberto pra compartilhar com vocês as minhas ideias. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que a galera tá muito preocupada nesse cenário do mercado de skins de CS. Um possível crash no preço dos itens. O que que tá acontecendo? Vamos analisar. Vou dar pra vocês duas ferramentas imperdíveis agora. Cara, um site que eu tenho usado há algum tempo e não é patrocínio, eu inclusive conheço o dono desse site, o Price Empire. É um site muito bom e a aba que eu mais gosto é a aba Trending. Aqui é quase como se fosse um Coin Market Cap lá das criptomoedas, só que na versão skins, onde a gente tem todas as skins ranqueadas pelo seu Market Cap, que basicamente é o valor de mercado, você pega todas as skins que existem de uma certa arma, de um certo item e faz vezes o preço dela. E aqui tem muita estatística maneira, inclusive você pode usar o filtro da maneira que você quiser, procurar apenas um tipo de skin ou selecionar aqui apenas as facas e analisar como que tá sendo a evolução do preço durante as últimas 24 horas, 7 dias, 30 dias e 60 dias, mano. Aqui na direita a gente tem ainda um gráfico que, mano, isso aqui me lembra muito a época que eu era viciado em investir em criptomoedas, porque o Price Empire é literalmente baseado e inspirado no site Coin Market Cap, que reúne todas as criptomoedas do mundo e separa aqui pra gente informações bem similares ao do Price Empire, como a evolução dos preços aí nos últimos 1 hora, 24 horas, 7 dias, o Market Cap, o volume e o gráfico aqui na direita. Se inscreva no canal. Cajá, eu vou voltar aqui pra analisar as principais facas, as facas mais desejadas do CS2 e entender o que aconteceu com o preço delas nesses últimos dias desde o lançamento do CS2. Mas antes vai aqui a minha segunda ferramenta que eu uso quase que diariamente pra analisar o que que tá acontecendo com o mercado de skins de uma forma geral, olhando uma estatística mais ampla e não skin por skin, que é esse site aqui chamado eSportfire. Você pode jogar no Google, você vai cair aqui. Nessa aba de index, a gente tem alguns indexes mais ou menos seguindo a pegada de index famosos aí do mundo. Cara, você já deve ter ouvido falar do SP500, né? O SP500. E baseado nesse index, cara, os investidores tomam decisões do que comprar, do que vender. É um index muito famoso. É o index mais famoso do mundo. Então aqui no eSportfire tem um index muito legal que é basicamente 300 skins de CS juntas, tá? Em liquidez, são itens que diariamente são bem vendidos, bem comprados, não são itens raríssimos ou itens difíceis de se vender. E aqui, basicamente, a gente consegue ter uma média do preço desses 300 itens reparei antes do lançamento do CS2. Esse index estava marcando aqui praticamente 39 mil dólares. Ele caiu para 34 mil dólares um dia depois do lançamento do CS2, o que significou um fundo, quase que um crash. Se não tivesse rolado aqui essa recuperação, eu diria que as skins estavam crashando. E, bom, quem gosta um pouco mais de gráfico e tudo mais, dá para quase que buscar um suporte aqui nessa linha dos 34 mil dólares e entender que ele bateu lá no suporte e agora está recuperando o preço. Bom, nesse vídeo aqui eu vou abordar dois tipos de facas, entender o que está acontecendo com elas e mostrar para vocês se é uma boa hora de comprar, se é uma boa hora de vender, o que fazer. Vamos começar falando de facas fade, depois vamos falar das Doppler. Para mim, as facas que mais estão bonitas no CS2 são as Blue Jams, tá? Mas depois das Blue Jams eu fico bem inclinado para comprar, por exemplo, uma fade ou uma Doppler como investimento. E se a gente analisa o que aconteceu com as facas fade, parece que elas foram afetadas um pouco menos do que as Dopplers. A gente teve aqui a gut fade desvalorizando 9% nessa última semana e outras facas fade aí desvalorizando uma média de 5%, algumas um pouco menos, que são facas que têm uma demanda maior, que são um pouco mais desejadas. Geralmente são as facas mais raras, mais caras. Já se a gente analisa as facas Doppler, aqui deu uma desabada, tá? A gente teve algumas desvalorizando mais de 13% nessa última semana, que é o caso aqui, por exemplo, da Navadia. E galera, eu sempre reforço que a lei do mercado, ela é muito válida quando se tratam de investimentos. Como que funciona essa lei de um modo mais fácil de se entender? A Navadia Safira, a gente sabe que muitas pessoas tentam vender ela por talvez se enjoarem, por ser uma das facas mais baratas entre as Safiras, né? É a Safira mais barata, é a Doppler mais barata. Então, ela sempre vai ter uma grande oferta. Pelo contrário, a demanda por essa faca não é tão grande quanto a demanda de outras facas mais desejadas, digamos assim. Se eu te pergunto, você prefere ganhar uma Navadia Safira ou uma Butterfly Safira? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser a Butterfly. Então, digamos que o desejo de possuir uma faca mais cara é muito maior do que uma faca mais barata. E dessa forma, a gente vai tendo oscilações no preço das skins. Esse é o mercado de skins, basicamente, se o item tem uma demanda muito alta, que pode ser até maior do que a oferta, ou seja, tem muita gente comprando aquele item, não tá nem dando conta dos anúncios ali permanecerem online por muito tempo, ou seja, a demanda é mais alta do que a oferta. A tendência é do item subir de preço. Pelo contrário, se a oferta for muito alta, muita gente tentando vender o item, não tem demanda, não tem gente comprando, o preço do item vai caindo, porque as pessoas vão listando abaixo do mais barato, abaixo do mais barato. Foi isso que aconteceu na última semana, os vendedores estavam em pânico, tentando vender o item pelo preço mais barato possível, e não tinha demanda suficiente, por isso a gente viu algumas facas caindo 15% em dois dias. Então assim, vamos analisar primeiro o que aconteceu com as facas safiras, que aqui, cara, rolou um rombo no mercado. A gente teve a Inavadia caindo 13%, Talon caindo 11% nos últimos sete dias, Bowie, Bayonetta, Flip, várias facas caindo na casa aí de 10%. E eu tenho uma explicação bem simples do porquê que as facas safiras caíram tanto. A Valve errou um pouco nas camuflagens Doppler Phase 3 e Phase 4, tá? Ó, a gente tá olhando pra uma M9 Safira. Por si só, ela já tá com alguns problemas, que são algumas manchas cian aqui, em vez de ter uma coloração roxa e azul. Então assim, eu espero que a Valve conserte esse probleminha das safiras, porque isso realmente tá um pouco triste, né? E afetando o preço delas. Mas se a gente inspeciona aqui um M9 Doppler Phase 4, cara, tá muito parecida com uma Safira. Esse é um grande problema. Digo o mesmo para M9 Doppler Phase 3. Tá quase que irreconhecível aqui, véi. Você coloca lá do lado, Phase 3, Phase 4 e Safira, parecem todas a mesma faca. As facas Emeralds estão sofrendo algo parecido. A gente teve a Bowie Emeralds desvalorizando 13%, foi a campeã de desvalorização nessa última semana. Praticamente todas as facas Emeralds caindo aí de 5% a 10% nesses últimos três dias. Claramente uma reação do mercado de skins pela decepção do CS2 e também pelo fato de facas Emeralds e algumas fases de Game Adoppler estarem bem parecidas, né? A gente tava inspecionando uma Phase 2 e agora eu puxei uma Emeralds pra vocês verem que elas não tão assim tão diferentes como elas eram no CSGO. E pra mim, nos dias de hoje, tá? Uma Karambit Game Adoppler Phase 3 Cyan tá mais bela do que uma Karambit Emeralds no CS2, cara. Novamente é aquela linha de pensamento, a demanda por facas Emeralds simplesmente caiu um pouco junto com essa decepção aí do CS2, não ter muitas novidades aí no lançamento. Se a gente puxa as facas Rubis e já já eu vou ver também os preços das Dopplers em geral, muitas caindo aí 5%, chegando até a menos 12% nos últimos sete dias no caso da Navad Rubi. Pras Rubis a gente tem meio que um pensamento parecido do que a Safira e a Emeralds, apesar de ela não tá zoada no CS2, ela tá bem bonita, cara, a Phase 2 me parece tá mais bela do que uma faca Rubi, o que é inacreditável e, cara, é óbvio, né? A demanda por facas Phase 2 subiu, as pessoas perderam um pouco do interesse nas facas Rubis e tal que tá. Pois bem, agora que a gente viu as facas mais caras e mais raras, que também não é todo mundo que vai ficar comprando essas facas, Rubi, Safira, Emeralds, elas realmente custam um carro. As facas que tem maior liquidez, que as pessoas estão procurando mais, são as facas Doppler. A gente falou de Fade lá no comecinho do vídeo, eu acho que Fade a longo prazo é um bom investimento, mas Dopplers, pelo menos no momento que a gente está vivendo, são as facas mais interessantes do CS2, se elas ficarem desse jeito, tá? E aí eu puxei aqui pra gente dar uma olhada no Price Empire, todas as Dopplers Factor New Sensei Stat Track, pra gente ver que enquanto algumas estão caindo aqui, né, 10% nos últimos 7 dias, vai ter uma ou outra que valorizou se a gente for indo pra frente aqui nas páginas. A gente tem, por exemplo, várias facas Doppler Black Pearl subindo de preço, como por exemplo, Shadow Dagger Black Pearl subindo 12% nos últimos 7 dias, algo bem interessante. A Black Pearl, ela está com uma saturação maior no CS2, ela está mais roxa e menos preta, né, igual ela era no CSGO. Butterfly Doppler Phase 2, que é a que a gente viu agora há pouco, não está nem aí pra essa queda do mercado, indo contra todas as outras facas, subindo 10% nos últimos 7 dias e 30% no último mês. Então não é uma reação generalizada nas facas, não são todas que caíram de preço. A gente está vendo aqui várias Phase 2 e Black Pearl valorizando de 2% a 10% na última semana, enquanto outras facas estão caindo aí de 5% a 15%. Levando tudo isso em consideração e dando agora a minha opinião sincera. Primeiro, por que eu invisto em itens Blue Jams e não em itens Doppler? A oferta por itens Blue Jams é muito baixa, já que essas skins aqui são muito raras. Podem não ter uma demanda muito alta também, mas a liquidez delas não é assim tão baixa. E se eu tento vender hoje a minha Cana 2387, eu tenho literalmente uma fila de colecionadores chineses fazendo ofertas por ela. Por outro lado, a faixa de preço pra entrar no investimento numa faca Blue Jams é muito grande. Então, claro, não é pra todo mundo, é pra poucas pessoas. Se você tem uma faca Doppler, por exemplo, ou quer ter uma faca Doppler, o que eu diria pra você agora? Muito provavelmente já passou aí o fundo, já passou o mínimo do mínimo que os itens chegaram a custar. E agora o mercado de skins tá se recuperando. Mas provavelmente a gente vai ter aqui no CS2, essas cápsulas de Paris indo embora, uma operação, tomara, uma caixa. E quando lança uma nova coleção de skins ou uma operação, skins líquidas saem de preço também. As minhas Blue Jams não vão cair, por isso que eu invisto nelas. Então vamos colocar dois cenários aqui. O primeiro cenário, você quer comprar uma faca Doppler nesse momento. O que eu aconselharia pra você? Dá uma olhada nas facas que estão mais belas no CS2 e que, consequentemente, estão rolando aí um desejo maior por elas. E se a Valve não mexer, que ela pode mexer em tudo, mas se a Valve não mexer, essas facas lindíssimas, como a Doppler Phase 2, a Game of the Doppler Phase 3, tem a tendência de continuar valorizando a longo prazo. Segundo cenário, você tem faca Doppler e se desesperou aí nesses últimos dias, viu seus itens caindo 10%, 15%. O que fazer? Meu amigo, segura! Segura que daqui a pouco o preço pode retornar ao que estava antes, assim como a gente viu lá naquele índex. Caiu cerca de 15%, já deu uma recuperadinha. Daqui a alguns dias pode voltar aos preços da semana passada, antes do CS2 ter sido lançado. Eu queria falar sobre mais itens nesse vídeo, sobre adesivos, mas assim, o vídeo hoje é pra focar nas facas que a galera mais deseja. As facas que são aí as mais estimadas e as mais queridas do CS2, cara. Que são as Dopplers? A gente não consegue negar que as facas Dopplers são as mais desejadas de todas. Principalmente aí, anqueando elas, Butterfly, M9 e Karambit. Pelo menos a China considera essas, em ordem aí, as mais desejadas das facas. Então, são as que mais tem procura, são as que tem aí um desejo maior. Enquanto que as menos desejadas seriam aí a Navadia, a Gutsch. E depois dessas duas, eu diria que as menos desejadas são as Shadow Daggers. Essas três facas não necessariamente são investimentos ruins. Só tô mostrando pra vocês o porquê que elas são mais baratas do que as outras. Elas têm menos desejo por parte dos colecionadores e players de CS nessas facas. Pois bem, espero ter passado aqui pra vocês um pouco mais da minha visão. E como que eu analiso o mercado de skins diariamente. Duas ferramentinhas muito boas. Se você ficou com qualquer dúvida, tem uma pergunta, tem um tema. Próximo episódio aqui, nessa nossa série sobre o mercado de skins CS. Deixa nos comentários. Ajuda muito você deixar um like nesse vídeo, além de comentar alguma coisa. E a gente se vê então na próxima. Um abraço. Falou!